Obrigada, aqui tá a puranga, viu? Tá tudo paradinho, ói Tá tudo parado, ói E a galera não abre não, viu? A galera aqui tá segura, aqui, no movimento, ói Todo mundo seguro, ói Tá entendendo, ói? E o couro tá comendo, ói, viu? Ô Michel Temer, renuncia Ou ele vai cair, viu? Beleza?